Deixa eu ver aqui. Caralho. Calma aí, pô, calma aí. Se liga, se liga. Tá bebaça, tá bebaça. E agora? Depois que você sair desse rolê que você tá aí, você não tá muito bem, né? Quer colar em casa aqui não? Eu te busco aí. Tipo, mas é só pra assistir um Netflix, você tá ligado, né? Farem as máquinas! Para o mundo! O monstro está com o capeta hoje! Cristiano Ronaldo bota o jogo no bolso! Bem-vindos ao Honor of Kings! As tropas chegarão em 5 segundos! Heróis da batalha! Matchplix, assisti um Matchplix! Zuru apenas vindo, 5 reais. Me dá uma vez que quero voltar a trabalhar pra você. Se você mandar 20, eu coloco o molde em você agora, Zuru. É agora! Pô, vou fazer uma loucura, mano! Eu ia fazer uma loucura, tá ligado? Eu ia fazer uma loucura! Eu ia flechar nela! Foda-se! Eu vou ir, eu vou ir! Eu sou o melhor órfão brasileiro. A história é boa pergunta. E os rios de montanha respondem. Um inimigo foi abatido. Um aliado foi abatido. E enterra todo o sangue derramado. Tá de boa. Um inimigo foi abatido. Vou de base agora. Vamos ver o que ela respondeu. É isso aí, rapaziada. Eu jogo, troco uma ideia. Sexta-feira é assim mesmo. Uhul! Tá louco, hein? É aqui só pra dar uma amenizada. Pra fingir que eu não falei de sexo. Yeah! Mano, para, Daji. Para, cara. De novo, mano. Caraca, Daji. Mano, o cara gastou a flecha de novo, cara. Meu Deus. É o gomão do trovão. Tornou demais. Estremeça as terras além do reino. Não é possível que esse cara seja tão ruim no flash assim, cara. A história é horrível. E o tio de montanha respondem. Mano, o cara é muito horrível, cara. Mano, eu não tô zoando, cara. É horrível no flash mesmo. Ele derrubou três flash já, pô. A história é incrível pelo videojão. Mano, eu não tô zoando. Mano, eu não tô zoando. Mano, eu não tô zoando. Caraca, não é possível, mano. Uma espada para conceder misericórdia. Uma espada para causar desespero. Mano, eu não tô zoando. E o cara gastou curinha aqui, tá? O cara gastou curinha aqui, tá? E o cara gastou curinha aqui, tá? E o cara gastou curinha aqui, tá? Eu peguei esse aqui, tá? Eu peguei esse aqui, é nóis. Sua equipe destruiu uma torre. Eu peguei esse aqui. 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 Eu peguei esse aqui, tá? Tá bom! Tá bom. Ah! Uma espada para conceder misericórdia. Uma espada para causar desespero. Sua equipe destruiu uma torre. Ela fez o arde, mano. Uma espada para comandar a piedade. Uma espada para causar desespero. Enchi minha vida, enchi minha vida. A história é boa. E o Zil que não ganha a pesquisa. Não paralisado. Ah! Tem cavaleiros. Todos acabaram em túmulos. Ele soltou o Luba vivo. E a Yara, no caso. Meu Deus. Caraca, mano. Eu estou muito forte. Tem alguém nos arbustos. Ela só tomou um empurrãozinho aqui. A provocar o reto de fim. Boa viagem até o fim. Uma longa jornada de ação lavada. Boa viagem. A história é alta. E o Zil de montanha respondem. O inimigo foi abatido. Sua equipe destruiu uma torre. E enterra todo o sangue derramado. O inimigo foi abatido. Mano, o cara flechou só para me matar, tá ligado? O cara flechou só para me matar, mano. Eu sabia que ele ia fazer isso. Perdeu o jogo. A melhor cara eu não quero de servidor? Talvez. Vitória!